Boa tarde, minha cachorrada Tudo bem com vocês? Tudo bem, Thorzinho? Tudo bem, Odinho? Esses cachorros lindos Muito gostosos Calma, calma, calma Eu vou dar, calma Eu sei que você já viu Calma, amigo Não, para, senão eu não vou dar Senta aí Fica de boa Ó, Thorzinho Ó o pão de queijo Thor Quer um pão de queijo, Thor? Ó, pão de queijo Só que senta aqui perto do pai Sentado aí, senta aí Senta aí de boa Senta aí, tranquilo Senta aí Dá a pata pro pai aqui Dá a pata pro pai Dá a pata pro pai Isso, tô dentro Então calma, ó Devagar, sentado Ó, devagar Não morda meu dedo Devagar Bem bonito, isso Devagar Isso Ai, que pão de queijo delícia, mano Ai, que gostoso Tchau 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 Tchau